Oi gente, tudo bem? Letícia Pazeira da Caras aqui pra falar de um caso de amor que superou um momento difícil e agora tá curtindo no exterior. Já sabe de quem eu tô falando? Não? Então vamos voltar um pouquinho aqui pra agosto, quando a notícia do momento foi o casal ex-powercouple Drica e André Marino. Durante o reality show da Record, a bailarina ficou sabendo que o seu marido tinha um caso com outra mulher, mas até então tudo não passava de uma fé. Até que o caso veio à tona e várias fotos do cantor com a sua amante foram divulgadas, inclusive a informação de que eles estariam juntos há 5 anos e já tinham uma filha chocada. Imagina como deve você saber de tal informação, né? Tão importante assim depois de tanto tempo. Bom, a Drica, antes de entrar pra 11ª edição da Fazenda, essa é a coisa de um reality show, né? Acabou expulsando o André de casa. A ex-bailarina do Faustão revelou que se sentiu humilhada e segurou tudo pela família, mas que precisava de um tempo pra pensar e ver se conseguia perdoar o sambista. Mas se preparem pra essa reviravolta, porque tudo indica que esse tempo negativo já passou e teve perdão sim, gente. Agora o casal tá mais feliz e até viajando juntos, acreditam nisso? Os dois estão fazendo uma viagem bem simples, bem basiquinha assim, sabe, em Orlando, e aproveitando ao lado dos seus dois filhos e de seus amigos ex-participantes do Power Couple também. Às vezes é preciso entender e ver os dois lados da moeda, não é mesmo? E foi assim que Drica e André se tornaram o assunto do momento mais uma vez. Através das redes sociais, amém Instagram, a dançarina e o músico postaram diversos stories e fotos curtindo a viagem. Os amigos, a família e claro, né, os parques da Disney. Não vou negar, queria estar assim também. Nossa, com toda certeza do mundo. Pro Natalinha, Drica se abriu sobre o assunto e falou sobre a suposta reconciliação e como é viajar com esse grupo. Ela falou assim, olha, desde abril estava programada uma viagem com as crianças, mas entramos no Power Couple e precisamos adiar. Então aproveitamos que nossos amigos do reality de casais, Lucas, Daniel, Mariana e Debbie, vieram e deram maior força pra nós virmos juntos. Pra esse momento se concretizar. Além disso, outro motivo especial da viagem é que Luna, uma das filhas dela, faz aniversário dia 8. Parece que tá tudo bem entre os dois, né? Então, e não apenas Drica se manifestou, mas André postou uma foto no Instagram com todos os companheiros de viagem com a legenda Amigos, família e boas risadas. Bom, fico feliz em saber, né, que eles deixaram todas as diferenças de lado, conseguiram fazer uma viagem inesquecível e fazer com que o aniversário da filha seja em um lugar mágico, até porque família sempre em primeiro lugar, né, gente? A Drica também revelou que não teve muito tempo pra pensar no caso de André, então essa viagem com certeza foi o ápice, o momento certo pra tudo se resolver, né? Ela falou assim, ó O que uma viagem pra Orlando não faz, né, amores? Bom, que os próximos dias de viagem continuem sendo incríveis e eu continuarei acompanhando os dois pelo Instagram, até porque quem não gosta de ver uma viagem dessas pra sonhar um pouquinho, né? Mas quero saber de vocês, o que vocês pensam nesse caso, se vocês estivessem no lugar da Drica, teria perdoado, André? Comenta aqui embaixo a sua opinião porque eu tô curiosa e não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e acompanhar tudo pra ficar sabendo de todas as novidades. Combinado? É isso, pessoal, fico por aqui e até a próxima!